Hoje aconteceu mais um jogo entre Minon e ABB. Jason, qual o resultado do jogo e acabou vencendo o jogo pegar 3x2? Cara, hoje dedicação e muita raça do nosso time. Estava faltando e isso precisava. Eu vim de suspensão do primeiro jogo, quando eu fui expulso, prejudiquei minha equipe, mas poder retornar hoje e ajudar a equipe da ABB a ganhar os 3 pontos, que é importante para um passo a mais para a nossa classificação para a próxima fase do Guarapuavana. E o campeonato Guarapuavana começa a ser pegado, porque agora é só time forte, né? Isso, a próxima fase vai afunilando, vai ficando as melhores equipes. A equipe da ABB está bem parada, a gente treina, mas é isso aí, a pegada, a raça tem que ser assim sempre, do começo ao fim.